Neste vídeo vou mostrar para vocês como minerar o token HOT gratuitamente aqui na Wallet da Nia Protocol, então vamos lá galera estou aqui no Twitter da Wery Wallet que é uma Wallet aí de auto custódia de criptomoedas certo eles têm agora 438 mil seguidores aqui no Twitter a Nia Protocol dispensa apresentação né porque uma blockchain de camada a um e quase tem quase 2 milhões aqui de seguidores no Twitter então vou clicar aqui galera no blog é que explica como funciona a mineração tá da Wery Wallet vou deixar todos os links que comentar aqui na descrição do vídeo tá então é uma espécie de airdrop tá esse essa Wallet aqui tá minerando desde o início de Fevereiro resolvi trazer esse vídeo agora aqui para vocês beleza e aqui é o seguinte é vou mostrar algumas coisas aqui para vocês com relação ao que a gente vai fazer no aplicativo eu ainda não fiz conta vou mostrar como abrir a conta agora para vocês tem isso aqui ó a parte de armazenamento que é muito importante mostrar para vocês na parte ali de zero de piso zero ou seja nível zero a gente consegue fazer uma mineração ali a cada duas horas tá que é grátis é a gente aumentando de nível a gente vai minerar a gente vai minerar a gente pode minerar mais o toque hot toque ainda não está listado tá é não sei quando vai ser listado mas muitas pessoas estão falando aí que tá para ser listado no segundo semestre desse ano tá então tem muito tempo ainda para você minerar isso aqui a gente pode aumentar de nível aqui dentro do próprio do próprio aplicativo usando a própria moeda hot que a gente vai minerar certo mas eu vou mostrar para você já já isso aqui a gente vai ver também a lareira que é que são funcionalidades que a gente pode utilizar para tá aumentando ali a velocidade da mineração tá temos também ali a questão da madeira certo eu vou entrar logo no aplicativo para mostrar para vocês e depois eu talvez volte aqui para mostrar esses detalhes aqui dos multiplicadores que a gente pode fazer ali na mineração beleza vou entrar aqui no WhatsApp eu vou entrar aqui com o link de referência do Arthur que colocou aqui no grupo nosso grupo do WhatsApp esse link de referência vai estar aí na descrição do vídeo também ok e é o seguinte galera essa aula ela funciona no telegram certo então a gente vai iniciar aqui um bolt para a gente abrir conta nessa aula não recomendo aí se você não tem telegram você já abriu uma conta no telegram aí certo e já deixo logado para na hora que você entrar no link com o link de referência você já caia na página do telegram para baixar a wallet ok vamos clicar aqui em open web no meu caso vou abrir pelo navegador do computador tá mas você pode usar aí no celular tranquilamente e vou iniciar aqui ó aí aqui vai ser o seguinte galera a gente vai clicar neste botão aqui para criar uma conta aquele vai me dar a minha tag do telegram tá porque aqui é o meu nick name do telegram e aí ele me dessa tarde aqui ó meu link name mais.tg inclusive essa tag aqui a gente pode utilizar para fazer transferência de criptomoedas por exemplo na Binance na Coinbase na Kucoin e muitas corretoras corretoras que já estão aceitando esse tipo de transferência ok e aqui tem a nossas palavras secretas tá que aquela mesma coisa de toda vez que a gente vai abrir um wallet salva essas palavras secretas aí no lugar seguro bem seguro tá porque quando você precisar recuperar sua conta fazer transações financeiras você vai precisar dessa chave tão muito importante guarde no lugar muito seguro ok então beleza galera para dar início aqui a mineração a gente vai clicar aqui ó em claim e eu vou clicar aqui em continuar continuar start mini eu já ganhei aqui ó 0.1 hot eu vou clicar aqui em claim e ele vai clamar aqui o token aí deu claim aqui galera já começou ó a minerar aqui certo então de duas em duas horas horas que a gente pode fazer essa mineração aqui gratuitamente tá nessa parte desse nível que a gente tá aqui é de duas em duas horas vou mostrar para vocês aqui no blog que explica mineração que se a gente aumentar de nível a gente no nível 1 a gente passa a minerar 0.2 a cada três horas no nível 2 0.5 a cada quatro horas tá e assim por diante o máximo que chega aqui são 10 hot a cada 24 horas tá então você economiza tempo e ainda ganha mais hot na mineração você subindo de nível aqui ok e aqui para a gente aumentar os níveis aqui tá a gente pode fazer algumas tarefas aqui que tem dentro do do próprio aplicativo vou clicar aqui nessa primeira parte aqui de booster depois eu mostro essa parte aqui de gás que é outra coisa tá vou clicar primeiro aqui nessa parte de boost tem essa opção aqui é de um de storage a gente pode fazer esse upgrade aqui tá para aumentar a velocidade aqui da mineração é mas ele vai cobrar tá ele vai cobrar em rote aqui tá que para você fazer essa mineração como eu não tenho moeda nenhuma ainda suficiente não vou fazer isso agora e temos aqui ó a lareira e o a madeira vamos voltar aqui no blog aqui galera a lareira a lareira é responsável pela velocidade básica da mineração hot e você pode aumentá-la da mesma forma que o armazenamento usando o próprio hot existem cinco níveis de lareira no total no nível zero que a gente tá agora a gente mineira 0.01 é grátis no nível 1 lareira de pedra o nível 0 era lareira de lenha o nível 1 é lareira de pedra a gente mineira 0.015 a cada hora e minera aqui 0.2 hot certo e assim por diante o nível 2 lareira gás lareira neon multi far space e o último é lareira dourada que a gente pode minerar aumentar até 15 hot na lareira e temos também aqui a madeira as madeiras são usadas para impulsionar significativamente a mineração rote projetado especificamente para os usuários mais ativos que estão prontos para mergulhar profundamente no ecossistema do protocolo unir conosco para obter o multiplicador você precisa completar várias missões então coisas de graça que a gente pode fazer para aumentar a mineração a maneira mais eficaz de extrair hot é convidando amigos criamos um sistema de referência de dois níveis você ganha 20 por cento extras após cada reivindicação feita por sua indicação direta e 5 por cento após a reivindicação feita por aqueles convidados por sua indicação para convidar um amigo e eu cliquei amigo já já mostro para vocês então temos essa opção aí também de convidar amigos tá e aumentar a mineração beleza então vamos voltar aqui para o aplicativo vamos clicar aqui em FireSpace o FireSpace ele vai cobrar também o hot está vai cobrar aí uma uma quantidade de hot e existe uma taxa taxa aqui galera é que cobra as primeiras são grátis tá mas depois é a gente precisa pagar e aí você pode pagar com o próprio toque em dia que segundo aqueles informam no blog é mais barata a taxa cobrado no toque em linha do que na no toque da hot que a gente minera tá então se você quiser você pode comprar e colocar aqui na carteira e segundo eles a taxa de gás para fazer esses upgrades são mais baratas do que o próprio hot ok e temos aqui né a madeira vamos clicar aqui e aqui a gente pode abrir as missões clicar aqui em Open Missions e aqui vai aparecer algumas missões galera ó por exemplo fazer download do app esse app aqui eu vou clicar aqui nele aí você pode clicar para fazer né o download basta tá logado na mesma conta Google tá no Google Play aqui eu vou clicar aqui a instalar aí só basta selecionar aqui o celular que eu tô utilizando e clico aqui instalar isso pelo PC se você já tiver no celular e você já vai direto para sua loja de aplicativo bem mais rápido aí depois que você instalar você vai clicar aqui ó eu completei esta missão beleza e aqui você pode adicionar Nier tá você pode mandar em Nier para aqui para carteira certo eu vou fazer isso eu vou mandar um pouquinho de linha para cá aqui você também pode adicionar o SBT tá que acho que tem boconha aí você pode adicionar aqui para ganhar mais multiplicador né de de mineração e essa parte aqui é para você fazer referência tá você copia o seu seu link de referência e aí você envia para os seus amigos aí você quiser compartilhar seu link de referência no nosso grupo de WhatsApp é permitido tá se não é permitido fazer espanta colocando o link toda hora mas você se tiver interesse entrar no grupo você pode entrar no grupo aí e colocar o seu link de referência inclusive nesse vídeo você pode comentar aí com seu link de referência só sugiro que não comente apenas o link de referência porque isso vai cair no spam você coloca algum comentário e depois coloca o seu link tá e aqui é coisas que vão vir depois né então tem essas opções aí para vocês também utilizarem e aumentar aí o seu poder de mineração neste multiplicador certo beleza galera agora vou mostrar para vocês aqui ó o gás é importante que vocês façam essas missões vinhas aqui para ganhar gás grátis ó porque limitado tá se eu não me engano são até são três taxas de gás que a gente tem gratuita então toda vez que você for dar um cliente ali ou fazer um upgrade vai ter uma taxa de gás como eu falei para vocês a taxa de gás mas utilizando o toque da clia é muito mais barato do que o toque da rote que a gente minera tá mas aí fica também ao seu critério eu vou colocar um pouquinho de clia aqui para pagar essa taxa de gás e não utilizar a moeda que eu tô minerando então aqui ó essa daqui é por exemplo seguir no telegram você basta que você clicar eu já tô seguindo inclusive aqui no telegram aí ele tá atualizando aqui galera mas aqui já apareceu aqui no telegram tá se você não tiver seguido você pode seguir aí a tarefa já assumiu aqui eu já ganhei aqui embaixo ó aqui eu segui hot no telegram aí você pode aqui também seguir esse perfil aqui é da hot no telegram basta clicar tá e aí você vai parar aqui na página como eu tô com o telegram aberto ele já aparece aqui e você entrar na página e pronto esse daqui do do Twitter esse daqui do do Instagram aqui você pode depositar uma quantidade de clia para cumprir essa tarefa também ele não informa o valor mas você pode fazer aí algum depósito se você quiser para cumprir essa atividade deixa eu voltar aqui agora galera seguinte ó é vou sair aqui rapidamente se você clicar fora você sai do aplicativo tá então para você voltar na hora que você pode digitar aqui eu já tô com um dia o Alex aí você pode toda vez que você quiser entrar na sua hora que você clica aqui nesses três pontinhos e clica aqui ó open up certo vai abrir essa telinha aqui você clica aqui em abrir up iniciar aí volta de novo para carteira tá então beleza com relação a isso aí deixa eu clicar aqui novamente em storage para ver se faltou alguma coisa aqui de frente também você pode pegar o seu link de referência esse lápis aqui tá eles até colocar umas caixinhas ali que a galera pegou lá no início você pode ficar entrando aqui verificar com mais detalhes do que se trata tá porque geralmente a gente ganha alguma coisa aqui é entrando nessa opção de ápios aqui tá uma outra coisa galera que tem são as vilas tá é clicando aqui ó explore e eu não vou mostrar para vocês como criar aqui você clicando aqui você tem essa opção aqui aqui ó a gente cria-te a village mas só que precisa dar um comando aí no bote certo é para você criar uma vila posteriormente eu posto um outro vídeo é falando sobre isso a caso você tem interesse em criar uma vila mas eu recomendo não foi uma pessoa que divulga muito seu link de referência nem crie uma vila porque vai ser mais vantajoso você participar de uma vila que tem bastante pessoas porque participar da vila futuramente é vai dar algum tipo de recompensa tá é vou voltar aqui no no blog que aqui fala um pouquinho das vilas aqui ó como você cria ali uma vila primeiro ele tem o nome de tribo depois de comunidade aí depois sim de vila e vai mudando de nome aqui ó cada tipo de vila tem uma quantidade de pessoas tá quanto mais pessoa for entrando na sua vila você vai mudando aqui de status beleza e aí aqui no blog explica que futuramente vai ter ali uma opção de distribuição talvez de rateio tarde das moedas que a gente ganha aqui é da rote então é isso aí rapaziada se você tiver interesse link de referência na descrição do vídeo reforço aqui o convite se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp o link também tá aí na descrição se você curtiu o vídeo deixa aquele velho de like para fortalecer o canal se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder vídeo novo forte abraço e até o próximo vídeo